os overclockers dos overclockers surpresa conseguiu fazer tranquilo vai trazer o steam para cá o steam vai ser macerado na velocidade da luz macerado não metal formado não sei se é essa palavra velocidade da luz que doido é muito rápido eu gosto de ver os treinos automação informação automática eita porra você tem que ver ah tá ele faz um depois virou outro é isso mesmo? não por que mandou o steam para cá? deve ser um bug tá trem beleza chegou quatro deixa esses quatro aí não sei se esse item continua consumindo energia acho que não ele para quando ele para de fazer o sistema e aqui agora eu tenho que fazer o outro é esse cara aqui ó peraí cadê o filhão vai lá filhão aparece na tela filhão cadê o C velho tem um esqueminha lá de extrair ah não tá aqui vai peraí cadê o C ah tá aqui beleza vou pedir um dele tá faltando um electric circuit só pedindo um circuit não precisa ser o electric circuit pode ser um circuit normal beleza fazeu ele fazeu ele agora agora é até engraçado se você extraia deste lado vamos ver se ele vai deixa eu ver se tá do mesmo jeito pra baixo pra baixo então se eu pedir uma com wood wood madeira eu pego os dois aqui tomara que ela tenha dado 15 se eu colocar wood madeira o que acontece com ela? ela é extraída pro lado é... foi isso mesmo que aconteceu? ah tá foi porque provavelmente ela vai vir pra cá e eu tinha solicitado aquela hora e não veio deixa eu pedir mais wood madeira aqui pode levar uma wood deixa extraindo aí veio pra cá que nem não havia dito voltou velho, cadê os outros circuitos? os outros overflores? tinha mandado fazer 12? ah... pode crer eu tô achando que deu esse problema porque eu pedi pra fazer isso aqui e não veio porque tava esperando o outro e beleza agora estão vindo pra minha mão provavelmente né depois eles vão mandar os esquemas ou eu posso ir lá tirar na mão vou ver se dá pra me tirar na mão tá lá em cima ó tem... não ficou faltando cara, tinha ó tem... não ficou faltando não acho que ficou faltando sim faltou tinha não tinha impossível faltar no sistema praticamente o que tá faltando é fazer esse sistema hum... ele fez o esquema errar ele mandou pra cá e não sei o que que ele veio parar aqui sendo que não tava pedindo pra fazer isso parece um glitch um bug um bug umas vezes vai ocorre acabou de novo deixa eu clicar aqui eu tô falando muito baixo se eu falar tão baixo vocês não vão ouvir nada que eu tô falando né eu vou ter que aumentar o som do jogo muito pra vocês ouvirem tem que falar com propriedade beleza 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 provavelmente então já deve ter feito né não cara vou pedir pra fazer na mão vai lá tim plate faz pra mim aí uns 40 vai lá filho pronto obrigado você foi um serviço muito bom a ter feito aqui pra mim beleza faz os team plate que a partir dos team plate nossa deu mó zica aqui agora acho que vou ter que fechar o Minecraft deu mó BO aqui agora boletinho de ocorrência deixa eu ver pelo menos tá indo e tá saindo beleza foi todos que eu pedi o que tá fazendo isso tem que ter agora velho porra sistema você que substituiu você pela fire energística velho tá meio lamentando muito hein ah chegou os que faltava sabia que ia me deixar na hand os que sobrou vai pra lá beleza bom agora ele já sabe fazer o team e aqui ele já sabe fazer o outro eu tenho que colocar a máquina aqui outro metal former eu pensei ter visto algum de uma name tag ali embaixo hein como eu havia dito eu preciso fazer um outro metal former e isso trava bonitamente aqui pra poder fazer os cabos né então vocês já estão ligado vou parar vou fazer esse mesmo esquema aqui e daqui a pouco eu volto pronto galera com 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 Se você errou viu meu filho. Hoje vou falar que é igual a trabalhada das mais criadas viu. Ui! Beleza então vou pedir aqui uma vez já um um... Não posso falar. Um Xinerai mas de boa. Vou precisar de um Copper Plate, vou precisar de um Team Plate, todos eles. Team Plate. Eu ensinei meu sistema até fazer um Bronze Plate. Não sei se tem como fazer carro de Bronze mas de boa. Tem como fazer de iron, beleza, eu até ensinei a fazer o bonus page, fiquei de vez em quando usa, mas pra vocês vejam, chegou a maioria dos treinos, só pôr o treino aqui, pá, de boa, 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 valdura mortal, bom, se ele colocar um tin na frequência de número 8, que aqui já é o número 8, pra vocês verem, já é a satélite do número 8, vou colocar o tin pra tirar o, beleza, ele já sabe fazer empty cell, isso já é uma boa coisa, beleza, deixa eu colocar aqui, ele já sabe fazer empty cell, beleza, uma, duas, três empty cells, beleza, ele é até bom, nem sabia que tinha como fazer isso, mas de boa, já sabe, pra mim fazer cabo com isso aqui, cara, o roll de novo tá desse aqui, então não tem necessidade, volta pro sistema, tem que ser com o ingot mesmo, dei mole, ou não, deixa eu ver aqui, eu não lembro, cara, eu acho que tinha como fazer cabo com esses negócios, vamos lá, vamos ver, cobre, ao nome é que você está com um estresse muito grande, respire, meu caro, respire, jovem, não, não tem, tem que ser com o ingot mesmo, ingot mesmo, vamos lá, então vou precisar de um iron ingot, vou precisar de que mais, vou precisar de um copper ingot, e de um... Beleza, de um gold ingot também, tem um cabo de ouro, nossa, altão de ouro, cara, puta que parha, e qual que ficou faltando, o tin, eu não pedi o tin, não, que dizer, é, o do tin iron, e garoto, beleza, então aqui vai ser o do tin, se eu colocar um tin no metal form, e vai tirar um, tararam, 3 tin cable, 3 tin cable, 3, 2, 1, 0, beleza, tira 3 do leite, você porque que você não está extraindo o your mother fucker, já está traindo o esquema já, filhão, você está me recepcionando, vamos ver se vai agora, pronto, foi, ideia boa, se eu clicar em port, confesso, esse não, nesse aqui, será que já vem o item, não, porque não é um slot, é vários slots, ele puxa do primeiro, beleza, e agora eu tenho que ensinar, se ele colocar um iron, esse cabo de ar aqui, ele é bom galera, para poder transportar em grandes distâncias, ele é um cabo, é o high voltage, ele dá choque se encostar nele, eu não sei se acontece a integração, se eu ligar com o cabo do bootcraft, mas ele dá um choque se encostar nele, se eu ligar no, quase mata a pessoa esse choque, beleza, agora eu vou colocar, se ele colocar um ouro, ele vai tirar o cabo de ouro, isso, dá 4 cabos de ouro, esses cabos transportam essa quantidade de voltagem aqui, e é isso mesmo, eu coloquei todos, beleza, não vou tirar eles da mão ainda, porque senão vou precisar pedir de novo, vou precisar pedir ruby agora, ruby, e pedi uns 64 ruby, e agora então, agora é a hora de fazer os crafts, e vai gastar borracha, vai gastar base e logistic pipe, eu chuto uns sete mais ou menos, eu tenho que até fazer uma plataforma melhor aqui, colocar muito tempo de piscina e um craft que é estranho, e é aqui, vou pôr essa feleira aqui, os crafts com esses rilis, aqui, acho que tem uns, 1, 2, 3, 4, ok, vamos fazendo esses 4 aqui, vamos lá, alfa primeiro, preciso pegar o, cadê os borrachas, chega 64, vai, 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 filhão, vai filhão, meu, eu não vou precisar de você agora, então você vai ficar em cima, cara, vamos lá, com muita calma e paciência, se eu colocar um ruby e um cabo desse, você vai tirar um cabo de cobre, se eu colocar, abre lá, esse, com duas vezes esse, 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 você vai tirar, são três vezes, insulapid, se eu colocar só com um, não funciona mais, não tem que ser com dois, não tem como fugir disso, vai tirar um insulapid cable, se eu colocar agora esse aqui, que é o de HV voltage, com uma, duas, três, quatro, não é, é com três, vai tirar um insulapid de Jedi cabo, esse cabo aqui é monstruoso, é grandão, beleza, fiz o cobre, fiz o ouro, agora falta fazer o de Tim, cara, se você colocar esse Tim aqui, e mais essa besteira aqui do lado, você vai tirar esse cabo aqui, ó, insulapid de Tim Cable, beleza, e esse aqui ficou boiando, né, não, esse aqui ficou boiando, então sai válido, sai correndo, é hora de setar as espalas aqui, não cai, isso, aqui, 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 e aqui, sabe fazer alguma coisa agora, beleza, estamos já bem caminhandados aí, na verdade eu nem precisava colocar esse stream, deixa eu só mostrar pra vocês o HV Cable, que vai fazer o stream lá, vamos ver se está funcionando tudo certinho, chegou os itens, nem vi se desceu, se desceu foi muito rápido, ô bosta, vamos ver, ó o tamanho desse cabo galera, ó o tamanho, só isso, lembrar que ele era maior, vamos ver se eu tomo choque, se eu, ou o Minecraft Crash, se eu ligar ele aqui, ah, não ligou, aqui, também não ligou, eu, parece que só liga só com o gerador em si, mas ali o T-Select é considerado um gerador, mas não pra esse mod, né, entendi, entendi, fraguei o esquema do latim, beleza galera, agora sim, a gente pode ensinar o sistema fazer o, o gerador, ou seja, três vídeos, praticamente, que eu estou gravando direto, vocês não viram pausa na minha voz, pra poder ensinar o sistema a fazer a porra de um gerador, do Industrial Craft, e o árvore em queixo e Timi, né velho, beleza, Industrial Craft, Geothermal Generator, agora, o bom é que agora a gente pode ensinar qualquer coisa que a gente já tem o básico, entendeu, o básico a gente já sabe fazer, mas lá filhão, mostra a bateria pra nós, tá, a re-battery, 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 eu deixo o Thermal Generator, essa bateria, ela é chata, porra, a mostrar a crafting, vamos, deixa eu abrir aqui, eu já, já monto o gerador, beleza, isso, agora ele já sabe fazer um gerador, e aqui, eu preciso fazer re-battery, né, re-battery, re-battery, eu preciso abrir óbvio, re-battery, beleza, ela sai com esse ID aqui, import, se eu pedir pro meu sistema fazer generator, ele não vai conseguir, provavelmente, né, BES vai falar que vai faltar bateria, aqui, como é que vocês viram, e faltou Iron Furnace, ou antes? Utilidades, Furnace, 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 Furnace... Eu preciso fazer um Iron Furnace, irmão! Vamos lá, na paz de Deus, Iron Furnace, isso, parece muito como um Furnace normal, não tem nem como distinguir, beleza, novamente a gente pedir que for fazer um gerador, generator, né, vamos ver se ele consegue fazer, vai faltar os 10 re-battery, isso aí galera, era um problema que tem desde a 1.2.5, tá? É o problema mais antigo que tem no industrial craft, é esse trend de não conseguir fazer um com direito, sempre dando erro de ID, como RE-battery, eita porra, acho que eu tirei uma porrada de negócio, pensei que até tinha desligado o freps, mas de boa, eu preciso fazer, não é crafting, não é crafting, crafting, preciso fazer uma dessas, olha pra vocês ver como é que tem a chave, tem que fazer com uma re-battery, e eu tenho que vir aqui dentro do gerador, que é esse de baixo, open, alterar essa bateria por essa, aí sim, ele sabe fazer, estranho né, como é que esse industrial craft é doido, é agora, é quase a mesma diretriz de fazer aquele ventilador que eu tive que fazer no primeiro vídeo, o windmill generator do mecanismo, agora seguindo essas bases, eu acho que eu já consegui fazer, não 64, mas os geradores, exatamente aí eu precisei conseguir fazer, todos os itens ali vão estar trabalhando agora, o que faz rubber, o que faz o outro, o que faz o outro, o que faz o outro, patatatata e o gerador vai sair aí para nós, aí pra fazer os, 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 como é que fala, os cables, olha bem, que que é isso irmão, a velocidade que esse tem, trabalha filhão, muito bolado, bom, ele vai vir pra cá, vai fazer o craft aqui, vai fazer todos os itens que ele precisa, Deixa eu só guardar isso aqui, não precisa de separar a minha mão. Vai fazer os itens, vai fazer os geradores e eles estão descendo. Acho que até está chegando aqui para mim, exatamente. Geradores. Aí, no próximo vídeo, a gente vai fazer a farm de Huber. Para o próximo, a gente está mexendo com o Atomic Foc Science. E eu fiz tudo isso nesse vídeo, apenas para a gente poder fazer essa... Hum... Não é possível, irmão. Não. Merda. Caralho. 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 Porra. Porra. Três vídeos seguidos para eu não precisar fazer nada, irmão. Para mim precisava do direito para fazer isso aqui. Momento, raiva, Jedi. Mas a gente vai usar de qualquer forma. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Agora que eu estou finalizando o vídeo para vocês verem. Três vídeos seguidos. Ou quatro. Agora que eu vou finalizar. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, aquele like favorito por esse super trabalho que eu tive aqui. Demorou para caralho para fazer isso aqui tudo. Like favorito no vídeo. Compartilhe esse vídeo na sua rede social. E é isso aí. Falou. Tem mais. E fui. Graças a Deus. Falou. Mais uma coisinha, galera. Se você quiser se inscrever no canal TMF House. Basta clicar aqui no botão abaixo. Inscrever-se. E se você também quiser estar nos ajudando a divulgar nossos vídeos. Clique no botão gostei. E também o adicione aos favoritos. Da mesma forma que eu fiz aqui agora. E se você quiser estar recebendo mais dos nossos vídeos. Clique em gerenciar inscrições. E aqui procure o nosso canal. Normalmente está próximo da letra T. Clique também nesse botãozinho aqui. Que você vai estar recebendo e-mail com novos envios. Então é isso aí. Falou. E até mais.